...cobrindo os dois flamingos gigantes, verdura de vinho e etc, etc, etc. É realmente um grande festival de flor, um grande festival de cor, aquilo que se assiste aqui na Avenida. Do meu lado, parece que da minha parte é tudo, resta-me dar-te a flor, digamos assim, para terminar este cortejo. Olá, meu lado. Obrigado, Nuno. Quero agradecer a toda a equipa da RTP Madeira que produziu, realizou, como se costuma dizer, e fez todo este trabalho magnífico. É um prazer trabalhar com estes profissionais e também neste ambiente extraordinário. Um beijinho também especial para a Sofia Vinha, que esteve, no fundo, a sentir o pulso das pessoas que estiveram a assistir a este magnífico desfile, naquela que é a capital da Primavera e a capital de Portugal por estes dias. Havia muita gente que estava louca para vir até aqui ao pé de mim. Não temos muito tempo. Mas say hello. Olá, Chelsea. Olá, everybody, Chelsea. Olá, você. Muito bem. Estamos quase a terminar. Venha, venha. Diga, está boa? Tudo bem. Estava toda a gente a querer ver aqui comigo. Diga-me lá, o que é que achou desta festa da flor? Adorei, adorei, adorei. É a primeira vez que venho? É a primeira vez que venho à festa da flor, mas já vim quatro vezes à Madeira. Ah, e gosta sempre de voltar à Madeira. Adoro flores, adoro a Madeira e adorei a festa. Isso é o mais importante. Mas, então, amigo, está bom. Como é que está? Como é que está? Muito bem. Olhe para ali, olhe para ali. Olhe, maravilhado com isto. Por isso chama-se a Ilha das Flores. A nossa Madeira é... É verdade, é a Ilha das Flores. É a Ilha das Flores. Aproveito para mandar um beijinho aos meus filhos, aos meus netos dos Estados Unidos e à Venezuela. Um abraço do tamanho do mar. Abraço à Madeira. Muito bem. A todos. E parabéns a um alato por si. Vai ser muito simpático. Para mim é um prazer estar aqui. Já sabe que é. Eu gosto muito da Madeira. E é a primeira vez que cá estou na festa das flores. Estou muito contente. Um beijinho para a minha esposa, que ela não pôde ver que está em cama. E adoro a Madeira, adoro os meus portugueses. E parabéns para todos por terem... Diga-me lá, o que é que leva desta festa? Eu levo o coração cheio de alegria, cheio de saudades, motiva-me. E eu não sei expressar aquilo que eu levo. Eu levo muito daqui. Muito. Levo o carinho dos mulhereses. Levo as três flores. Únicas que eu nunca vi na minha vida. São lindas, não é? São lindas. É espetáculo. Dormiu bem. Dormiu bem. Ficou. Pois bem. Citou-se espetacular. É mesmo, mesmo. Sim, senhor. Sim, senhor. Não há palavras. Realmente este é único. Muito bem, é o seu espírito. Este é único. É muito. Sim, senhor. Muito bem. Muito obrigado. Um abraço. Muito bem. Ainda temos tempo ou não? Temos um minuto? Diga. Olá. Como está? Que bonita. Muito obrigada. Está tudo bem? Consigo? Seu senhor vive cá. E diga-me lá. Gostou desta, gostou da festa? Ah, vive cá. Pronto, eu não sabia, não é? Há 40 anos. E diga-me. Também, portanto, temos essa perspetiva das pessoas que vivem cá. À medida que o tempo avança é sempre melhor o cortejo. Ah, cada vez melhor. Muito bem. Muito obrigado a todos. Meninas, já não temos tempo. Muito obrigado. Eu quero só dizer que são 100 mil turistas que chegam pelo mar, via ar, e enfim, foi espetacular. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um abraço muito grande para quem nos acompanha por todos os canais da RTP. Ok? Muito obrigado. RTP1, RTP Açores, Madeira e também RTP Internacional. Foi lindo. Já me disse, mas agora temos que fazer adeus. Beijinhos! E muito obrigado! Beijinhos, chá.